Nós estamos falando de tecnologia. Do you remember? Technology is wonderful, technology is amazing. Wonderful, maravilhoso, amazing, incrível. Consegue imaginar sua vida sem tecnologia? Can you imagine your life without technology? No television, no computer, no cell phones, no microwave, no refrigerator. Can you imagine? No, I can't imagine. Não consigo imaginar. Eu preparei para vocês uma lista de palavras que vocês vão poder usar em jogos, já que estamos falando de tecnologia. Mas é uma lista super interessante, porque às vezes você está jogando e você não sabe o que quer dizer aquela palavra. E eu sei que em muitos jogos que vocês brincam é tudo em inglês, o que é ótimo para vocês aprenderem inglês. Ajuda bastante também. Então, por exemplo, how do you say sair? Saída. Exit. How do you say perca a sua vez? How do you say você venceu? Palavras assim bem interessantes e eu vou deixar aqui para vocês nesse material em anexo, tá bom? E hoje eu quero treinar com vocês algumas palavras que descrevem as coisas. Eu posso falar que algo é bonito, que algo é grande, que algo é pequeno, que algo é frio ou gelado. Eu estou descrevendo essa coisa. Como estamos falando de tecnologia, technology, então a gente selecionou aqui no livro algumas palavras que descrevem a tecnologia. E o livro vai mostrar o oposto. Por exemplo, ele vai te dar a palavra cheap, repeat please, cheap, e depois vai te dar expensive. Cheap é barato. Expensive, caro. Repeat please, cheap, expensive. Por exemplo, iPhone Plus is very expensive, right? Repeat please, realistic. Realistic, realistic, sabe aqueles desenhos animados que parecem tão reais ou então jogos que parecem tão reais que parecem tão reais que parece que é uma pessoa que está ali, mas não é um jogo, é um anime. Pois é, a gente fala que é realistic, realistic, de tão real que é. Uma outra palavra também que eles usam muito para difícil ao invés de difficult, eles usam a palavra hard. Com certeza, vocês já ouviram falar em hard, nível hard, em jogos, não já em games. So we have easy, that is fácil, easy, and we have difficult or hard. Outras duas palavras interessantes quando se trata de tecnologia, filmes, for example, we have something that is very exciting, algo que é vibrante, empolgante, exciting, e o oposto, entediante, boring. So we have exciting, and boring. Vocês podem ouvir alguém falando exciting ou exciting. Exciting, exciting. É a mesma coisa, é só uma questão de pronúncia. We have modern. Modern é algo moderno e o oposto que é antigo é old-fashioned. So we have modern and old-fashioned. And we have something that is educational. Educational means educacional. Tem muitos jogos que são educativos, a melhor tradução é educativos. Então, jogos educativos são educational games. Now I have a question for you. What's your favorite game? What's your favorite game? Qual o seu game favorito? Faz de conta que você responde que é Minecraft. Aí você fala assim, E você vai responder porque é um jogo empolgante. Entendeu? Quando você usa o why e o because, aí você pode me perguntar assim, Glacey, você gosta de Minecraft? Faz de conta que eu não gosto, tá? Glacey, do you like Minecraft? No, I don't. Aí você quer saber por que não. Então, why not? Eu vou falar assim, Por quê? É entediante. Because it's boring. Because it's boring. Então, você pode pegar o why e o because para perguntar e para responder usando essas palavras que você acabou de aprender hoje. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre descriptive words, as palavras que descrevem. I'll see you later. Bye, bye. I'll see you later. I'll see you later.